100 anos ensinando paz e bem Centenário vamos comemorar Experiência pra na vida crescer Do colégio até o vestibular Sua tradição Vem desde o som da rei Da união De alunos, professores e freios É o colégio que ensina a viver Centenário vamos comemorar Experiência pra na vida crescer Do colégio até o vestibular É o colégio que ensina a viver No centenário vamos comemorar Experiência pra na vida crescer Do colégio até o vestibular Santo Antônio É o seu lugar Do colégio à glória Amazô Ani Ani Obrigado.